Operação aqui, DENAC, ROTAN e GAECO, instaurando aqui em Porto Nacional um laboratório de reféns de cocaína. Cocaína, já aqui no invólucro aqui de plástico. Cocaína já prensada. Cocaína já prensada aqui. Alguns pacotes já no encontro para ser revendido lá no período de carnaval aqui em Porto Nacional. E aqui nós temos a prensa. O outro dessa prensa era justamente, se coloca aqui dentro, é feito o sistema de cocaína aqui, essa parte aqui, colocado na prensa aqui, entre essas duas partes aqui, coloca-se a prensa. E aqui é efetuado a prensa, onde vai adquirir os tabletes dessa forma aqui já para serem revendidos também em quantidade maior, já na cidade, agora no período do carnaval.